O que eu fazia era sempre mitigar as perdas, sempre. Então, eu nunca arremei efetivamente na direção do Brasil, ou na direção da Praia da Espera. Eu falava, uau, o vento está vindo com força de sudoeste e está me jogando para nordeste. Então, eu tenho que compensar as perdas. Então, eu tenho que fazer uma rota noroeste para compensar, porque a tendência, se eu simplesmente aproveitar o vento e for seguindo, de repente, eu posso ficar em uma posição difícil de corrigir. Porque o meu potencial de interferência na propulsão era muito pequeno em relação à força dos elementos em volta. Então, eu estava sempre compensando perdas de direção. Muita gente não entendia por quê. Mas, por exemplo, eu falei com um baiano que trabalhava num navio da Petrobras. Falei durante, acho que, 90 dias com ele, nos 100 dias. E ele era navegador e rádio, operador do Filipe Camarão, um navio gigantesco da Petrobras. E ele entendia isso. E ele falava, Mir, você vai entrar numa corrente muito forte de sueste agora, você não pode escorregar muito para o norte. Tenta compensar, tenta passar ao oeste da ilha de Santa Helena. Faz o esforço, o mar tiver calmo, se não tiver vento, não vem na direção da Bahia. Vai na direção do Espírito Santo. Para compensar, porque o vento vai voltar a ser de sueste. Então, ele entendia essas correções, digamos, estratégicas da rota. E eu tinha, teoricamente, estudado o percentual de ocorrência de ventos do quadrante tal, e o percentual de intensidade, o percentual de tempestades, para aquela coordenada de 5 por 5 minutos de latitude e longitude. Então, eu estava bem preparado, mas eu era totalmente ignorante. E eu acho que esse cuidado, assim, de ouvir quem entende, foi muito importante para o êxito do projeto. Legal. Esse é outro tema importante, assim, para a gente comentar, né, de uso de experiências passadas. Eu lembro, para mim, foi muito marcante, a gente conversou antes, né, eu estive no primeiro congresso de gestão de projetos do Brasil, o Congresso Brasileiro, que foi em Florianópolis em 2006, teve a sua palestra no primeiro dia. E, para mim, aquele evento foi um marco, porque eram profissionais do Brasil inteiro, pela primeira vez, né, num congresso nacional, com várias palestras e tudo. Então, para mim, profissionalmente, eu olhei aquilo e falei, poxa, eu posso aprender a partir de tantas pessoas, eu tenho que aproveitar mais esses eventos, participar mais, compartilhar a minha parte. Era o evento da... Você também não... Era o evento do PMI, que é de gestão de projetos, mas muito semelhante ao evento que a gente estava hoje, né, e que pega profissionais de gestão de projetos aí de diversas áreas, construção, TI, automotiva, né, do Brasil inteiro. E, para mim, foi... Me abriu muito a cabeça em relação a onde buscar fonte de conhecimento para poder melhorar nos meus projetos, né. E até lembrei que nessa apresentação você comentou que passava por Florianópolis, com o veleiro, a caminho da Antártica, levando pessoas e tudo, e as pessoas queriam parar em Florianópolis e não tinha infraestrutura para você poder aportar lá. Não sei se mudou alguma coisa. Infelizmente, não mudou. Não. E aí, no dia seguinte, o congresso era de dois dias e tinha um repórter que estava acompanhando o evento e saiu nos maiores jornais lá de Santa Catarina uma manchete em letras garrafais, assim, não esqueço até hoje. Era uma foto de você palestrando e, assim, Amir Klink, dois pontos, está tudo errado com Florianópolis, né. E daí falava, o congresso, e tal, Amir Klink falou que não tem de parar o veleiro e tal. Mas voltando à questão de buscar fontes de conhecimento, né. Você usou muito o que a gente chama, né, na gestão de projetos, de lições aprendidas. Você aprendeu com os outros, né, como é que eles fizeram suas travessias ou tiveram seus desafios, tiveram seus problemas para poder fazer os seus projetos. Como é que isso te ajudou, assim? Como é que você enxerga essa importância de ter trazido, né, lições daquilo que os outros passaram? Porque quando você se lançou a remo no oceano, foi pela primeira vez, quando você foi invernar na Antártica, foi pela primeira vez, né, quão importante foi aprender com o que os outros passaram antes? Bom, eu gosto de ouvir mais do que de falar, embora eu seja convidado insanamente para falar esse ano, acho que eu vou completar, acho que, 3 mil palestras. Isso de acordo com a nossa contabilidade, porque tem as que a gente faz para o Bono, para as escolas, e não sei o quê. Mas eu gosto muito de ouvir. E eu acho que eu descobri, assim, a importância de ouvir andando com essas canoinhas meio vagabundas lá em Paraty. Porque eu, com 10 anos, comprei uma canoa que era uma canoa de referência lá, uma canoa que se chama Max, de um pescador chamado Iraci. Ele tinha uma baleeira que se chamava Janaína, e ele tinha a canoa mais bonita de Paraty. Eu era um moleque chato, e eu fiquei infernizando ele, porque ele não usava a canoa, ele só usava para ir da poita dele até a praia. É uma missão em glória para uma canoa. Pois é. E depois eu fiquei sabendo que essa canoa foi desenhada por um cara que era muito famoso entre os pescadores, que era o Mané Santos. Era como falar se você tem um carro one-off do Pini Farida, por exemplo. Desenhado... Um design... Uma marca registrada. E um pescador sem dentes na boca e nem bem alfabetizados. Eles tinham essa noção do valor do design. Eles falavam, puxa, mas essa canoa é do mestre Mané Santos. Não é qualquer canoa. Você tem uma obra de arte nas mãos. Quer dizer, eles enxergavam o lado artístico. Isso foi muito importante para eu começar a desenvolver essa, digamos, sensibilidade para entender as diferenças de feitio, de estilo. a desenvolvida que é vamos 희 ,